Quanto ganha um soldado lá? Pô, irmão, é... Rapaz, eu gravei um vídeo uma vez que deu uma polêmica da porra lá. Ah, não pode falar. Os colegas, não, os colegas tudo querendo... Não, dá pra resenhar. Os colegas, meu irmão, tudo injuriado. Até casamento lá teve treta por causa do meu vídeo. Que eu vi mostrando contra-cheque de 10 mil. Aí, meu irmão... Só que os caras não assistiam o vídeo todo, pô. Achou o que eu tô falando, tava falando que o polícia ganhava 10 mil. Só que ali foi 10 mil bruto, do cara que tira 60 horas da lista e 60 DVD, que nem eu, que trabalha todo dia. E aquilo é o bruto, quando desconta, meu irmão, vai pra menos da metade. Então, um líquido aí, eu acho que de um soldado recém-formado aí, uns 4,200. Mas sem o... Sem empréstimo e sem nada descontando. É o básico ali. Se tiver empréstimo, pai, tá lascado. Sem o extra. Sem o extra, é. Tirando o extra, ele puxa uns 5 e pouco. Se não tiver empréstimo, que a maioria já entra se pipinando. 70% ou mais aí, acho que já entra tudo brocando a margem. É, se for comparar assim, porra, com a realidade. A realidade brasileira é um salário arrasado, mas pra tomar tiro, pra viver uma realidade dessa aí... A realidade de polícia... Pô, a polícia tinha que ganhar uns 10 contos. Cê é maluco, no mínimo, no mínimo, hein. Botando a vida em risco todo dia na área aí, irmão. Cê é maluco. Salário não corresponde com o risco, não. Ué, se o PF pode ganhar, porra, 12 contos, por que que o... Tá na ponta da lança ali, segurando tudo. Ah, mas o curso superior, meu irmão, não importa, porra, é a polícia. O Estado dá um armamento, porra, fudido pra ele, uma viatura... E manda lá combate. Uma autoridade e aí... Né? E o salário não vem. Entendeu? Então... Eu fico lá no presídio federal, lá dentro, quietinho, posso ganhar mais. E o cara que tá lá na ponta trocando vai ganhar menos. Tá tudo errado, porra. É algo que tem que ser mudado isso aí, mesmo. Entendeu? O salário não corresponde com o risco que a gente corre, não, hein. Se o cara quiser ganhar mais, tem que se matar. Tirar extra, tirar VD. Pra conseguir ter um dinheirinho a mais pra melhorar o conforto. Não deveria ser assim, né? Quem tá na ponta ganha menos, né? Professor que tá aí educando. É aquele ditado, né? Quem trabalha muito, erra muito. Quem não trabalha, não erra. E quem não erra, é promovido. É. É o ditado mais certo que existe. Na vida, né? Na vida. Na polícia, não. Em tudo. Em qualquer lugar, pô. Tu escolheu o lado da polícia. Pô, irmão, era... Sempre foi... Como é que foi o teu início aí, cara? Fala aí, da onde surgiu essa ideia? A tua base, tua família, tua origem? Rapaz, eu tive uns exemplos militares na família, né? Sempre admirei. Fui guiso de polícia desde novo. Mas chegou um momento na minha vida que... Tipo, meu pai... Começado no começo. Moleque lá, meu pai ganhava um salário mínimo pra criar dois filhos. Era sofrido, né? Comia a fatia de queijo uma vez por semana. Feliz da vida. Ficava vibrando com o corocha em casa com a banderinha de queijo. Porque era dificuldade, irmão. Aí ele sempre buscando o plus, trabalhando um pouquinho a mais, fazia pão em casa. E aquele pão que eu vendia era eu. Saia de bike na rua, botava a caixinha na frente da bicicleta. E saia pedalando e vendendo pão. Pra conseguir uma pontinha a mais pra ajudar a manter despesas em casa. E aí fui nessa, né? Com o meu pai, trabalhando. Um cara que sempre correu atrás, velho. Foi demitido de uma fábrica que trabalhava. Ele falou, é. Agora eu vou investir no que tá dando certo, que é o pão dele. Tanto que o apelido dele lá no Almeida é Marcos do Pão. Que eu conheci o Marcos do Pão lá. Um cara batalhador mesmo. Ele decidiu abrir uma padaria do zero, irmão. Não tinha nada. Tinha um ponto comercial que ele passou na frente e falou, pô, eu vou alugar isso aqui. Aí os irmãos dele, minha mãe. Você é maluco? Você não tem um real no bolso? Você vai alugar isso aí pra quê, velho? Não tem nenhum balcão pra botar lá. E eu vi que Deus abençoou muito ele justamente por causa dessa... De andar sempre no certo. Buscar fazer o certo. E as coisas dão certo pra ele. Aí botou a padariazinha com o balcãozinho velho. Foi crescendo relativamente. Irmão, graças a Deus deu certo. A padaria tá lá vendendo bastante. Ah, tem a padariazinha de hoje? E eu decidi então deixar o sonho de polícia de lado. Decidi deixar o sonho de polícia de lado. Pra ficar na padaria. Só que trabalhar com família, às vezes tem as discussões, né? Aí eu tinha pago a inscrição na prova. Decidi fazer. Aí deixei rodar. Fiquei na padaria. Só que como eu tinha uma discussão com ele lá de... Coroa, velho. Esse povo da antiga. Que eu queria inovar, botar tecnologia. Ele queria o papelzinho ainda, no modo antigo. Aí eu digo, eu vou buscar um caminho diferente pra mim aqui. Faltando um mês pro concurso. Peguei e comprei um curso online. Quem quiser comprar também, estratégia, concurso aí ajuda, né? Online é bom. E aí estudei, velho. Deu certo, graças a Deus. Estudei 26 dias pro concurso. 26 dias? Passou em sexto? Calma aí, velho. Não, segunda turma, pô. Porque eu não botei cotas. Fui segunda turma porque eu não botei cotas. Tirei uma nota boa. Tirei 85,9 e 78 na redação. Irmão, tu ficou quanto tempo nessa aí ajudando teu pai? Pô, irmão, desde os 13 anos de idade, velho. 13 anos. Trabalhava com ele lá. Então, 13 anos tu já tava trabalhando vendendo pão. Vendendo pão. Na época ele não tinha padaria, tu vendia, fazia em casa e vendia. E saia de bike na rua pedalando e vendendo. E aí ele fazia cliente e ia entregando na casa certinha. Desenrolado. Ia entregando, é. Graças a Deus conseguiu sustento assim, né, velho? Criou a gente lá, eu e minha irmã. Ensinando a correr atrás pelo certo. A lutar pelo certo. E aí, decidi esse outro rumo da polícia. Graças a Deus consegui minha aprovação. E quantos anos? Quando eu assisti? 23 que eu passei. Então tu tá com 28 agora. 29, 29. E até então tu só tinha trabalhado com seu pai? Só na padaria. Só na padaria. Não tinha feito nada. Só no pão. Só no pão. Fazia nada antes. Dupão. Dupão. Dupão pra polícia. Marco Dupão. Marco Dupão, meu irmão. Tá lá no interior lá, na correria como sempre. E aonde era, cara? Isso aí? Constituição da Almeida. Interiorzinho lá na Bahia. Pequenininho. Pequenininho. 20 mil habitantes. Violência, zero. Esqueça, irmão. Lá o bicho não se cria, não. É uma polícia lá. Ah, é? É barril. Aí, de lá pra Salvador. Nunca tinha ido na capital, velho. Pois é, irmão. E tu escolhe valer ainda, cara? Meu primo era de lá. Trabalhou lá cinco anos. E ele tava lá na época ainda quando eu cheguei. Aí quando eu cheguei, ele meteu o pé. Deu covarde. Me trouxe pra cá. Trabalhei. Minha auto-resistência primeiro foi com ele. Que maneiro, cara. Aí... Tu trabalhou então junto com teu... Com meu primo. Porra. Aí meteu o pé, me largou lá. Família Dupão passou o fermento, né? Aí me largou lá. Meteu o pé, foi pro interior, velho. É, pô. Voltar pra casa, né? É, mas eu tô gostando de Salvador aí. Me adaptei à capital. Pois é. Não estranha não, cara? Pô, irmão. Eu estranho quando vou pro interior, velho. Fico lá. Um dia, dois, já dá saudade da agonia lá em Salvador. Costumei lá. E aí tua família continua lá no interior? Pô, continuou e fazendo de tudo pra não vir pra polícia. Não queria de jeito nenhum. Minha mãe chorava. Não vai não, meu filho. Meu pai, é isso mesmo que você quer. Volte pra padaria. Mas eu digo, pô, é emoção, velho. Vou testar essa experiência nova aí. Se não der certo e não gostar, busco outra coisa. Porque eu sempre sou aquele tipo de cara. Eu não tenho nada como meta fixa em minha vida. Ah, vou ser aquele ali até o final? Não. Pode mudar no meio do caminho. Achar algo melhor. Buscar outro caminho. E mais, graças a Deus, vi que entrei isso aqui por vocação, velho. E tô feliz com o meu trabalho. Eu, pô, até resenha. Pô, eu trabalho todo dia, velho. Porque o salário da polícia, irmão, você sabe. Se o cara quiser ganhar um pouquinho a mais, tem que dar um pau no extra, num bico da polícia. Então, tô sempre de serviço extra, bico pela polícia. Correndo atrás do dinheiro honestamente, né, velho? Lutando. Mas, mesmo trabalhando praticamente todo dia ali, não sinta aquela coisa. Pô, eu tenho que levantar pra trabalhar hoje. Pô, irmão, quando eu boto a farda é o prazer, velho. Vixei aquela porra e tá ali de serviço. Então, eu vejo que realmente aquilo ali existe. Fazer o que gosta, velho, é a melhor coisa. Melhor coisa. E aí tu falou, vixei aquela porra e tá de serviço, né? Como é que é a música lá? Ah, vistei a porra de hoje. Ninguém fica, não, pai. Também é. Ah, rapaz, é no Brasil todo. Tem gente que me segue de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, falando... Pô, a peta é barril, né, velho? Chama de a peta ainda, que o nome é errado. É o peto. É o peto. Ainda chama errado. Mas, a galera tem, viu? Pô, irmão, maneiro, cara. Tu vê um moleque que trabalhou dos 13 anos até os 23, 10 anos, vendendo pão lá pra família. De bicicleta, mano. Não tinha nem moto, era na canela, pai. Subindo e descendo lá. Numa cidade pequena, passa pra polícia, meu irmão. E vai pra cidade grande, Salvador, cheio de problema, né? Porque... Outra realidade, irmão. Outra realidade. Nem tráfico tinha na cidade lá. E o tráfico unitário, aquele negócio, aquela biqueirinha pequenininha que nem arma tem. Quando chega em Salvador, eu digo, caralho, que porra é essa? Assalto todo dia, é um inferno. É um bom combater. E tu citou aí o primeiro alto de resistência que foi com teu primo? Foi o que você contou no início? É isso. Dos dois ladrões de carro. Porque o pessoal falou, pô, conta aí, conta aí. Mas foi o que tu já contou, né? Exatamente. Então tá no início aí da conversa. Do coronha lá que... Pô, eu só vi uma vula naquela situação ali, irmão. Cabeça partida, sanguentada. Digo, pai, que... Tenho uma raiva de ladrão, velho. Mais do que de traficante. Pra mim é ladrão. Que pega o trabalho às 5 horas da manhã, indo trabalhar, bota as mães na cara. Passa o celular, vagabundo. Pô, o cara suou pra comprar aquele celularzinho ali de mil conto, velho. Passa o celular em 12 vezes. Vem desgraçado, pega e vende por 50 reais por uma pedra de crack. É, pô, ladrão. Tenho ódio, velho.